Olá, bom dia. Isto é um lindo dia, com um ventinho acho que de noroeste, na praia de Anjeiras Norte, a 8 de julho de 2021, ao fim da manhã, e eis que se faz uma brisa que me refresca. Ele puxa os cabelos e, para mim, é noroeste. O mar está uma maravilha, o mar é baixa, algumas pessoas na praia, poucas. A bandeira verde, esta praia é de bandeira azul e, também, a bandeira verde, como que é, ainda se pode entrar na praia porque há muito espaço. E há mesmo, porque a praia está praticamente vazia. Ainda consigo avistar os prédios da pova de Varzinha Norte. Portanto, primeira praia de Labrújo, depois, à frente das praias de Vila Chá e, por aí fora, Vila do Conde, Pova de Varzinha. A Anjeiras Norte, a última praia de Matosinhos em direção a Norte. Ainda pertence à Lavra. E está tudo muito calmo por aqui. Os passadivos, praticamente, não estão com o pessoal a passear, nem a correr, nem a apanhar a área. Sejam felizes junto ao mar, virada para o Oceano Atlântico, pelo Norte de Portugal. Sejam felizes. Amém, amém e amém que hoje estou virada para as dunas, pela vegetação florida e para o mar. Quinta-feira, ao fim da manhã, de 8 de Julho, 2 de Mar. Tchau, tchau.